Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E pra não perder o costume, quero mostrar aqui a superioridade do Palmeiras nesses últimos anos a vocês. E o que estamos vendo agora ficará marcado pro resto de nossas vidas e só pra termos uma noção, nesses 10 anos tivemos um número total de 13 conquistas. Quer mais? E quem olha isso pode até ficar impressionado, mas se eu te falar que os rivais São Paulo, Corinthians e Santos não chegaram nem perto dos nossos números. E o que vocês estão vendo aí na telinha é uma demonstração clara do que uma boa gestão, um bom planejamento é capaz de fazer. E se hoje a gente vive isso, temos de agradecer demais a Deus e acreditem que os nossos rivais olham isso tudo e ficam mais assustados do que a gente. E que o ano que vem seja um ano de glórias pra todo o nosso palestra, seja no profissional ou nas categorias de base. Pois o importante é se manter no topo e essa Supercopa será um ponto principal pra gente enxergar esse novo ano que está vindo por aí logo menos. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão em Deta Campeão. E até a próxima.